Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o corão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, Filho e Espírito de amor. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, Atendei-me, por piedade, e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira, Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós faze brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, Do que a outros na fartura do seu tribo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Senhor Deus, a noite inteira, que o Senhor te abençoe e te cião, o Senhor que fez o céu e fez a terra, glória ao Mãe, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Bem-dizei o Senhor Deus durante a noite. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Nosso amor. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. O que Deus te responde hoje? Oremos, Samuí. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Amém. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.